Nós somos apenas seus administradores. É Deus que torna possível todas as coisas. A via, filó, corre que ele está chegando. É ninguém, meu irmão. Ninguém. Aquele padre Francisco. Eu acho que ele deve estar seguindo nós. Corre. E por que o padre tinha que ir assim de nós, homem? E tu não sabe não, eu nunca vi não. Mas ninguém pensa que o padrezinho é danado. Tu pensa que ele começa a vir, você vai para ali, tá? É que o padre está tudo bonzinho, está tudo bonzinho. Não, quem faz isso é o padre Júlio. Ele vai é para olhar o que o povo está fazendo. O povo está para dentro disso, que ele fica de olho. Que triste de coisa, tu tá precisando de converter, homem. Converter? Pense no homem convertido. Convertidíssimo de pai e mãe. Convertido que nada, homem. Tu é homem de faladeira. Tu reclama do irmão. Tu reclama da cadeira se está louco, se está pequeno. Tu reclama do calor, do frio. Agora deu para reclamar até o coitado do padre Chico. Meu Deus. E ó, que nem dizimista tu é. Nunca tu foi um tijolo para a construção dessa igreja. E te tua cara no treino não, hein? Ah, não do treino não, boy. Não doer nem, não. Eu não sou dizimista. Eu sou pessimista. Agora deu. Ó, e eu tô... Eu não sei pra quem que a igreja quer dinheiro. Pra quem que a igreja quer dinheiro. Uh, são as obras de Deus. Homem tem a fé. Fé? Pense num homem que tem fé. Ele tem fé demais nessa igreja. Alguém tem fé demais aqui? Não. Ó, eu tenho fé. Aliás, para me provar, eu tenho tanta fé que todo mês eu pago meu carnezinho da canção nova. Eu acho muito bonito aqueles padres cantando na televisão. Aquele povo que viaja. Olha, pense num negócio bonito que marca a compra. Bonita essa igreja aqui, homem. Tudo limpo, organizado, recente, ar-condicionado, avô. Isso aqui que é bonito, homem. Tu tem é que se converter mais um pouquinho, rapaz. E contribui pra tua igreja, não é pagar carnezinho pra alcanço. Não tem que contribuir pra tua igreja, homem. Pra tu, você se beneficiando aqui, de tudo que é bom, é pra todos os carnezinhos dos outros, não é? Olha, vamos fazer o seguinte. Vou fazer um prato com você. Melhor, vou fazer um prato com Deus. Você vai ser minha testemunha. E um dia que Deus me abençoar de eu pagar todas as minhas contas, os agiotas, a conta de água, o bruxo, o carnet da casa vira, o casado. Olha, nesse dia, eu não vou ser só vizimista, não. Eu vou ser dizimista, vitimista, trizimista. Eu vou ser até condicionista. Vai lá, tecão, velho. Ô, homem, tu fala besteira demais, sabe? Ah, eu vou raios de mentir que nem tô te insultando, eu vou querer dar meu peixe. Com licença, viu? Vou sentar aqui pra esperar a missão. Mata que ele para e não me veja. Um forte sono veio sobre o Chiquinho. E o anjo lhe apareceu em sono. Chiquinho! 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 Vá, velho! Fala, Diego! Eu sou um anjo de... Eu sou um anjo de Deus, você não está vendo? Um anjo? Valeu minha Nossa Senhora da Glória, eu morri e foi! Ai! Está vendo? Não vou falar não! Mas faz uma coisa! Ai, meu Deus! E agora o que é que um anjo que Deus está comigo? Tiquinho, eu queria falar umas verdades de como ser um dizimista! Homem, eu não sei! Só pode dar de brincadeira com ele! A pessoa passa 20 anos da sua vida esperando o anjo aparecer! Avisão não vai dar mega senha, vai dizer que vai dar bom para a minha vida! O anjo vem para falar sobre o dizimismo! Homem, ela vai caer só demais, meu Deus! Chiquinho, eu vim te ensinar como você ser um verdadeiro cristão, anjo! Agora é você que vai decidir devolver ou não o dizimismo! O que eu vou falar aqui já foi dito várias vezes na igreja! Mas é que alguém aqui vem para a missa no ar-condicionado para dormir... Deve ser esse aqui, esses brancinhos! Eu dormindo na missa! É, está me confundindo com eles! Você está entendendo a mim e ao senhor, ele está vendo tudo! Homem, vamos fazer o seguinte! Me mostre aí, diga o que você veio para mostrar! Tá bom! Então preste atenção! Vamos ouvir o que está... E nós vamos ouvir o que está... Bem, atenção! Vamos todo mundo, respaldo! Deus disse... Toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaac, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui! Não estendas a tua mão com teu menino e não lhe faças nada! Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste com teu próprio filho, teu filho único! E aí, o que você entendeu? Como? Só pode estar de brincadeira comigo! Mas por que? O que você entendeu? Onde tu vem me convencer a ser desimista e me mostra um trem desse, não é? Homem, me diz, o que é que você viu? Ah, mas eu vi o que todo mundo viu! O homem com a faca na mão! Dizendo assim, vai pagar o tismo, não vai! Não é nada disso, Chiquinho! Não! O que você viu aqui é uma passagem de como sermos obedientes à palavra de Deus! É uma cena histórica que fala sobre Abraão! Olha o que Deus! Olha, Abraão foi um homem totalmente obediente à palavra de Deus! Ele não hesitou nem o momento de se prender do bem mais precioso, que foi o seu próprio filho! Olha, rapaz! Tu vem falar de dígitos, tu é dígitos no meu filho! Tá acertado, tô brincando! Calma! Você tá te explicado, viu? Eu entendi, ó! Ó, para sermos bondesimistas, primeiramente, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, né? Segundo, nós temos que dar aula de muito valor pra Deus! E terceiro, nós temos que nos defender das coisas imateriais! Ah, mas você fala de dígitos, mistura com filho, isso tá complicado demais! Ah, assim tá difícil, Chiquinho! Então, vamos prestar atenção, vamos ouvir mais de uma vez essa passagem da Bíblia? Cadê? Cadê? Está escrito, levantando os olhos, viu Jesus, os ricos que deixavam suas ofertas no cofre do tempo. Viu também uma viúva deixar duas pequeninas moedas e disse, Em verdade, vos digo, essa pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhe sobrava. Essa, porém, deu da sua indulgência tudo o que lhe restava para o seu sustento. Agora você entendeu, né? Não, acho que eu não entendi. Ah, bem! Mas também, tá? Duas moedinhas. Duas moedinhas. Duas moedinhas. Mas, Chiquinho! Claro que você... Agora eu tenho uma pergunta. Pergunte! Para que serve o dízimo? E esse negócio de chamar de dízimo? Um dá um por cento, dois por cento, quatro por cento? Expliquei. Mas aí, já são duas perguntas. É, e o anjo sabe contar. Viu? Muito engraçadinho, né? Mas a primeira, a Bíblia responde. A Bíblia responde. Você sabe o que está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10? Ó! Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mas é claro que não. Você acha que eu sou computador para estar decorando a Bíblia? Tá difícil. Então, eu vou pensar sobre o pé que eu sou do tamanho desse menino, um dado certo. Vamos prestar atenção, Chiquinho. Vamos ouvir mais uma vez o que nos diz essa passagem. Vai, 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 vai. Está escrito. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do tempo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e verei se não cruzaram os reservadores do céu, e se não derramam a minha bênção muito além do necessário. Que bonita voz, né? Que bonita voz. Mas aí você entendeu, né? É, eu acho que é isso. O que está escrito, está escrito mesmo, né? Muito bem. Mas espera aí. Você sabe contar, não sabe? Cadê a segunda resposta? O que que você... Qual é a igreja que você participa? A igreja? Que você frequente, sim. Não vai falar com a igreja. Está vendo, não? A única que Jesus fundou com os apóstolos. A igreja católica. E o que você acha que a igreja fala sobre o dízimo? Ah, tá a carinha da gara, por isso. Você acha, se eu não soubesse que a igreja fala sobre o dízimo, você acha que eu seria católico? Aí é que está o problema, Chiquinho. Muitos católicos não sabem o que a igreja fala sobre o dízimo, e acabam por não ajudar a comunidade e em suas necessidades. Mas preste atenção, vamos ouvir o que a Palavra de Deus nos fala Eu prometo, é a última vez Os judeus davam 10% de tudo que colhiam da terra com seu trabalho Daí vem a palavra dízimo, que significa décima parte Todos são convidados, de fato, a oferecer a décima parte daquilo que ganham Mas não somos obrigados O importante é entender que o dízimo não é esmola Deus merece a doação feita com alegria E jamais nos prima da nossa liberdade Além disso, o que é doado com alegria faz bem a quem recebe Agora você entendeu, né? Uma explicação dessa... Agora eu acho que eu entendi, né? Vamos lá Se as coisas estão difíceis, a gente pode colaborar pelo menos com um pouquinho Cada um chutando um pouquinho Tá? Pra colaborar, pra que a igreja possa cumprir com as suas obrigações Atender meus fiéis Agora tu diz uma coisa Eu não sei se foco aqui, mas na casa o negócio não tá bom não Mas essa condição tá ruim Eu não tô conseguindo nem pagar minhas contas Você confia em Deus? Ah, mas é claro que eu confio em Deus Então fique tranquilo Porque quem em Deus confia Deus não desampara Quem confia em Deus Deus não desampara Dê cada um conforme o impulso do seu coração Sem tristeza nem constrangimento Quem ama Deus ama A quem dá com alegria Vem para a obra Eu não sei Obrigada Obrigada Eu não sei Obrigado.